Vamos recapitular aqui quais foram os times que eu trouxe pra vocês aqui hoje. Primeiro, esse time aqui é o Aqua Full Agro. Ele consiste das seguintes coisas. Primeiro time, é o time de Aqua Agro. Esse aqui é o Front. Vamos ignorar Runas e Charms por enquanto. Ele tem Ghetto, que aplica esse efeito de Fragile, que bota menos escudo nos caras. Como é um time de Agro, é um time bem agressivo, é basicamente dano. Esse efeito de Fragile acaba que ajuda, porque vai diminuindo, vai mitigando o escudo do cara em 20%. Todos os três Axis, vocês vão ver que tem o Risk Fish. Eu acho que essa carta vai ser nerfada, tá, pessoal? Ela tá batendo 90, mas em contrapartida ela te dá um debuff de força. Só que esse debuff só dura até o final do turno. Então, tipo assim, se você usar essa carta por último, você tem duas cartas pra usar com esse Axis? Tudo bem, usa a outra primeiro e deixa essa aqui pra usar depois, beleza? Tranquilíssimo de lidar com esse debuff aqui. É muito pouca contrapartida pra uma carta que bate 90. Bubble Maker é uma cartinha defensiva e que te dá as duas bolhas. Essas duas bolhas vão diminuir em 10. Todas as fontes de dano que você for retomar, que for tomar a partir daí, você vai tomar 10 a menos de dano. Então, assim, são 70 pontos de escudo e depois menos 10 de cada outro ataco que esse cara tomou. Então, essa é uma carta defensiva muito boa. Uma das poucas cartas defensivas que a gente vai ver nesse deck. Aqui a gente tem o Show All Star, que eu nem preciso falar. É uma das melhores cartas do Origin. Ela bate 50, é muito pouco, é, mas a habilidade dela mata alguém com menos de 120 de HP instantaneamente, inclusive ignorando escudo. Pessoal, essa carta aqui é ridícula. O grande objetivo desse deck é levar os Axis do adversário até esse limiar de 120 menos e aí finalizar com algum Show All Star. Goldfish, nós temos dois no time. É, ele pode ser substituído pelo Blue Moon, né, mas o Goldfish é mais barato no Market. Mas se for a primeira carta do seu round, compra uma carta. Então, é, vai ser o nosso draw de cartas aqui. E por fim, esse cara tem o Nimo, que é aquela geração de energia marota e cura 15. Também essa cura não é muito relevante, a gente tá rodando Nimo aqui mais pela geração de energia. O nosso mid, lembrando Ignorando Asunas e Charms, ele tem Clear nos olhos, é, então eu posso descartar duas cartas e comprar duas cartas. Então, às vezes eu preciso de, eu preciso procurar o meu Show All Star pra finalizar, ou eu preciso procurar um Nimo pra, pra ganhar mais um de energia. Inclusive pode ser esse Nimo aqui. Posso limpar cartas de maldição da minha mão, tem algumas funcionalidades dessa carta. Ele tem o Nimo, como ele não é o Frontliner, eu consigo, é, frequentemente recuperar energia com esse cara, porque ele ganha um de energia se o HP desse Axe estiver cheio. Então, ela é uma carta que custa zero, ele te dá um de energia. Se esse cara estiver com a vida cheia, eu vou ficar ganhando energia com essa carta. O Show All Star, já falei também, é uma carta maravilhosa. O Goldfish, de novo, pra comprar cartas. E aqui o Koi, que dá 15 bônus de dano por cada Aqua que eu tenho vivo, tá, rapaziada? A carta não deixa isso claro, mas é 15 bônus de dano por Aqua vivo. Então, 120 de dano da carta, mais 45 dos meus 3 Axes. Então, o dano base dessa carta com os meus 3 Axes vivos é 165. Muito, muito forte o Koi nesses times por Aquas. E o terceiro rapazote desse time é esse maluquinho aqui. Ele vai ter o Telescope, é uma carta muito, muito boa. Ela te permite procurar qualquer carta do seu deck. Óbvio que ela só vai funcionar quando você tem o seu deck cheio, né? Se as suas cartas estiverem todas na pilha de descarte, você não vai ter muitas opções com ela. Mas, às vezes, você precisa de um Nemo, você precisa de um Show All Star. Essas cartas você consegue procurar facilmente com o Telescópio. Ele tem o Risk Fish, que eu já falei. Ele tem o outro Bubble Maker, que são essas duas cartas defensivas apenas, né? Os dois Bubble Makers. Ele tem o Oranda. É uma outra carta de custo 2 com bastante dano. E ela tem esse efeito de tirar os buffs do seu adversário. Esse aqui pode vir muito a calhar, beleza? Goldfish. Então, outra carta que compra cartas. E o Nemo pra ganhar mais um de energia aqui. Então, a ideia desse cara é comprar cartas, ganhar energias e simplesmente realizar ataque atrás de ataque. Sempre cartas muito forte, né? Muito dano alto. O Risk Fish, o Koi é muito forte. E finalizando com o Show All Star. Esse time aqui custou mais ou menos 0,045, né? Então, deixa eu colocar aqui na cotação de hoje. Quanto é que isso aqui vai dar pra gente ter uma ideia? 140 dólares, beleza? Os três são aquas puros. Se você quiser baratear o time, você pode abrir mão, por exemplo, dos Bubble Makers e fazer alguma coisa mais barata. Não precisa ser exatamente da forma como eu construí aqui, tudo bem? Esse é o primeiro time. Esse aqui é o Aqua Full Agro. Próximo time é o Bubble Guys. Deixa eu selecionar eles aqui pra você. Esse time aqui tá muito focado na mecânica de bolhas. Eu construí ele pra gente testar essa mecânica de bolhas, ver como é que funciona. E os Axies são os seguintes. O primeiro, o Frontliner, é esse cara com o Teal Shell. Ele vai ter o Clear, que é aquela cartinha que descarta duas cartas e depois compra duas cartas. Lembrando, essa carta serve pra limpar cartas de maldição que você tenha na mão, procurar um Koi, procurar um Nemo, alguma coisa nesse sentido. Ele tem o Lam, que é uma carta muito boa. Ele bate 20% a mais se a vida desse cara estiver acima de 75%. O Gil vai dar uma bolha pra cada Axie do seu time. Isso aqui é simplesmente maravilhoso. No começo do jogo você ganha três bolhas com essa carta. O Teal Shell, eu pensei que fosse ser melhor, mas não é tão boa assim. Ele dá 20 de escudo pra cada carta jogada antes dessa no turno. Então, quando você tem cartas custo zero na mão, ela fica boa. Quando você não tem cartas custo zero na mão, ela não fica muito boa. Então, é um pouquinho decepcionado com o Teal Shell. O Goldfish, já falamos, serve pra comprar cartas. E o Koizinho, ele tá com 130 aqui, porque esse cara tá com Charm, ok? Esse aqui seria o nosso Front. O Mid é esse cara aqui. Ele vai ter o Gero, aquela carta que aplica o Fragile, que diminui o escudo do adversário. Ele tem o Catfish, que eu acho que é uma carta muito boa, né? Ele cura 50% do dano que ele dá. Então, ele bate 60, com potencial de te curar 30. Então, vai gerar 90 de valor essa carta. O Gil, já falamos, ele bate e gera a bolha pro seu time. Bem legal. Show All Star, nem preciso falar dessa carta mais. Maravilhosa. Goldfish, compra cartas. E o Nemo, geração de energia. São dois times bem parecidos. Só que aquele outro lá era mais agressivo, com cartas mais de dano. E esse aqui tem um pouco mais de controle com as bolhas e, por exemplo, esse Catfish aqui, que vai me curar um pouco. Por fim, o Backliner. Ele vai ter o Esponja, que é a grande novidade que ele traz. Então, mais uma cartinha defensiva. Ele tem o Bubble Maker, ao invés do Gil. Então, ele consegue focar o escudo e focar as bolhas nele, em quem for precisar. Outro Koi. Então, nota que esse time aqui tem dois Kois. Enquanto o outro time tem dois Nemos. O Koi é uma carta fantástica aqui. Muito dano no time Triple Aqua. Show All Star, LAM e Clear. Já falamos dessas cartas. Então, é basicamente isso. Todos os Axes desse time aqui vão ter a orelhinha de gerar bolhas, né? Então, é um time que vai, com frequência, gerando bolhas. E aí, a ideia dele é simplesmente mitigar bastante dano com as bolhas, enquanto ele causa danos com o Koi, com o LAM, com o Catfish. Finaliza com o Show All Star. E tem os Bubble Bombs também, que vão te ajudando a matar o time do adversário. Por fim, o terceiro time são esses Leaf Plants aqui. Esse time aqui realmente é muito, muito chato de jogar com ele, de jogar contra ele. É um time com muito pouco dano, mas muito aspecto defensivo e cura. Como é que ele vai funcionar? Ele tem o Frontline, é este rapazinho aqui. Ele vai ter o Blossom, que é uma carta maravilhosa, tipo o Telescope, que a gente viu dos Aquas, né? Mas esse aqui, ele compra uma carta de planta. E é interessante que você pode escolher a carta que você compra, né? Essas cartas aqui são muito boas por causa disso. Blossom, pra comprar uma carta de planta. Lembrando que só tem carta de planta no deck. Então, eu posso escolher meio que qualquer carta do meu deck pra comprar. O Herbívoro vai me curar 15 de HP. O Clover vai criar aquele Summonzinho que gera as folhas. Lembrando que esse é um deck de folhas, beleza? Então, ele tem o Clover pra gerar as folhas. O Beach é uma carta sensacional. Bate 90 e ganha 75 de escudo. É muito valor nessa carta, né? 2 de energia por 165 de valor. É tipo um Koi, né? Muito boa, muito boa o Beach. Uma das poucas cartas de dano, inclusive, do time. O Pumpkin, a carta defensiva que todos os Axis desse time vão ter. O Pumpkin também é uma carta maravilhosa. Ele defende 70 e ele te gera uma carta no próximo turno, né? Se você for atacado. Cara, é muito bom. Esse draw de cartas do Pumpkin é muito bom. E a Cenourinha é uma carta praticamente de graça, né? Ela bate 40, mas ela recupera a energia que ela gasta. Desde que você não bata no escudo. Bastante defesa. Esse cara tem 3 cartas de ataque. Uma vai curar enquanto ataca. Outra vai botar escudo enquanto ataca. E a outra vai gerar energia enquanto ataca. Então, é bastante eficiência nos ataques. E cartas defensivas. O Midi. O Midi é um cara bem interessante. Ele tem o Cucumber Slice, que é o pepininho nos olhos. Ele comba muito, muito bem com o Clover. Por quê? Esse combo aqui é simplesmente fenomenal. Ele aplica um Healing Boost no seu time inteiro. Então, 5 bônus de cura pra todo o seu time. Então, tudo que for curar o seu time vai curar 5 a mais. E é exatamente isso que as folhas fazem, né? O Clover fica criando as folhas. E essas folhas, os Leafs, eles ficam curando todo turno. Eles curam seus Axis. Então, se você vai estacando esse Healing Boost no seu time todo. E criando folhas no seu time todo, o seu time vai curando todo turno bastante de vida. O Silence Whisper tá aqui. É uma cura direcionada. O Beat, a gente já falou, bate e defende. O Pumpkin, todos os Axis do time tem. Então, gera a defesa e compra uma carta. E o Cat Tail é bem legal, porque eu consigo aliviar a pressão do meu front. E jogar um pouquinho pro Midi. Então, eu vou jogando todo o meu escudo no front. Jogando toda a cura no meu front. E se o cara ainda assim consegue causar mais dano do que eu consigo defender e curar. Aí eu consigo jogar um Cat Tail. E aí ele vai ficar dois turnos batendo no Midi. Nesse tempo, dá tempo de eu curar o meu front com as próprias folhas sem fazer nada. Ou jogar, por exemplo, o Silence Whisper e curar o meu front. Enquanto isso, agora o Midi que vai apanhando, eu vou jogando o escudo nele. Então, eu consigo dividir os danos entre os meus Axis. Lembrando, eu posso usar essas runas de cura, que vão aumentar mais ainda a cura. Eu posso usar os Leaf Pots, né? Que geram mais folhas. Então, tem toda essa parada que pode ser feita aqui pra aumentar o número de folhas. Pra aumentar a quantidade de cura nesse time. É um time muito defensivo, pessoal. É chato, chato, chato. Mas funciona. Por fim, o Backliner. Ele é o único cara que não tem o Clover aqui, né? Na orelha. Ele, na verdade, é o cara que gasta as folhas. Então, esse aqui é uma carta que causa dano. E ele consome as suas folhas pra dar dano extra. Ele tem aqui o Blossom nos olhos. Que é aquela carta que vai me permitir comprar qualquer carta do meu deck. Ele tem o Zig Zag. É uma carta legal pra você. Se eu, eventualmente, chegar no X1 com esse cara. Se o cara fizer um milagre de levar o meu Front, o meu Mid. O meu Backliner ainda tem como se curar usando o Zig Zag. Ele tem o Cactus. Que, se eu bater primeiro, causa mais dano. É uma das poucas cartas fortes aqui desse deck, né? Os outros dois Axis tem o Beach, mais custadores de energia. E esse cara aqui tem o Cactus, que vai causar 80 se jogado como primeira carta. Então, assim, são as poucas possibilidades de dano que esse time tem. O Pumpkin, já falamos dele várias vezes. E a Cenourinha, pra dar um pouquinho mais de eficiência energética. É um time super, super chato. Os dois Axis da frente, muito focados em defesa e em cura. E esse cara aqui é um pouquinho mais ofensivo. Ele abre mão do Clover pra usar o Leaf, né? E abre mão do Beach pra usar o Cactus. Gastando menos energia e causando dano. Basicamente isso. São esses os três times que eu trouxe pra vocês. Eu vou montar aqui um time de Beast focado em Rage. Eu tenho aqui os dois Axis. Só que o terceiro Axis tá em outra conta. Então, eu preciso fazer a transferência. Beleza, rapaziada? O que vocês acharam? Ah, o preço dos times, né? Deixa eu ver o preço dos times aqui pra vocês. O time de Plantas, ele custou 0.1 praticamente. Então, já é um time duas vezes mais caro do que o time de Aqua. Esse time de Plantas custou 300 dólares, mais ou menos. E o time de Aqua de Bolhas. Ah, esse sim foi o mais caro. Esse foi 1.42. Esse aqui já foi 440. Esse time de Bubble Guys aqui foi o mais caro deles. Beleza? Qual que vocês gostaram mais? O de Plantas, ele é realmente muito chato de jogar, cara. Eu gostei, achei ele forte. É bem competitivo o time. Mas é aquela questão. É levar pro Blood Moon, né?